A cooperação Sul-Sul tem como base essa ideia. Você tem no Brasil segmentos da administração pública ou mesmo da iniciativa privada que são modelares. Não é modelar só para o mundo menos desenvolvido, não. São modelos até para o mundo desenvolvido. Essas ilhas de excelência podem ser chamadas a cooperar. E quando são chamadas, cooperam com muita eficácia. São projetos muito bem sucedidos. Vamos continuar a fazê-lo. Aí está a importância da cooperação técnica brasileira. Utilizar esses campos em que o Brasil tem uma expertise mais do que comprovada e bem sucedida para auxiliar na cooperação povos irmãos menos bem sucedidos. É o caso de Cabo Verde, por exemplo, entre outros.